Fala, fala galerinha, beleza? Como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu fazer aqui a cumprimentação, né? Aí, ó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui, no Demon's Souls, certo? O clássico de 2009, o RPG do ano pela GameSpot. E esse vídeo aqui vai se basear só no sistema do jogo, tá? A gente não vai entrar em mapa nenhum agora não, só no próximo vídeo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando volta do boss é a Made in Black, que é essa aqui, falar pra gente falar com o Monumentum, que tá lá em cima. Então, vamos lá falar com ela, com o Monumentum. A gente sobe essas escadas aqui, tomando cuidado pra não cair. Essas manchas de sangue aí são outros jogadores, né? Que morreram, infelizmente. Alguns morreram de propósito. Tá? E pra chegar ao Monumentum, a gente sobe essas escadas, entra nessa porta aqui. Continua andando. Pra cá, sobe, continua subindo. E pronto. Chegando aqui, a gente entra praia direita. E aí a gente vai ver um monte de... De bichinhos desses, de mongezinhos desses. Tá? Então, só tem um com a vela acesa, que é essa aqui. Então, vamos lá falar com ela. E aí a gente vai ver um monte de mongezinhos. E aí a gente vai ver um monte de mongezinhos. E aí a gente vai ver um monte de mongezinhos. E aí a gente vai ver um monte de mongezinhos. E aí a gente vai ver um monte de mongezinhos. E aí a gente vai ver um monte de mongezinhos. Uma, para o Shaman, dos tempestes-vorshipping Shadowmen, e a última, para o grande gigante da Nova Nova. Os arxstones foram colocados noves across the earth. Nós contamos o antigo dentro desse nexus e abandonamos os arxões. Finalmente, nós nos tornamos monumentos, half-living sentinels da fabrica de realidade. Alas, os outros monumentos periferam, e só eu restarei. Agora é o seu turno. Você deve lull o antigo de volta para a sua espécie, e secolá-lo para toda a eternidade. Se não, a profunda fog vai absorver tudo que sabemos. Não. Você tem a força para aceitar essa missão? Sim. Sim. Nós somos fortes, verdadeiro, de ter você. Agora, vá para trás e destrua todo último demônio. O antigo, sem demônios para alimentar suas mãos, vai um novo servidor procurar e lutar você a sua espécie. A gente respondeu sim ali, porque respondendo sim ou não, de todo jeito a gente vai ter que fazer o que ela está pedindo. Que é destruir os demônios e enfrentar o Old One, certo? Mas, respondendo sim, a gente vai ganhar um anel dela, quando a gente tiver com a alma pure white. Tá? Que eu vou falar disso para vocês agora. Deixa eu só voltar aqui para o térreo, né? Bom. Espera aí, tem mais aqui. Pronto. Então é o seguinte. Vamos falar aqui agora sobre as mensagens. Ok? Essas mensagens aqui que a gente vê no chão. Lembrando que elas só ficam disponíveis no modo online. No modo offline só aparecem as padrões, que são aquelas ali. A gente pode identificar um anel padrão ou um anel de personagem pelo nome rating ali do lado. Que tem 9 em 1, por exemplo. Aqui já não tem, entendeu? Então, essas mensagens padrões são meio que os tutoriais do jogo. Para a gente deixar uma mensagem, a gente aperta o botão select e aperta em write message, certo? Aí a gente vai para o lugar onde a gente quer deixar a mensagem, opa, onde a gente quer deixar a mensagem. aqui, por exemplo, vamos deixar a mensagem aqui. A gente vai escrever. Aí a gente tem as classes de mensagens, para a direita e para a esquerda. Por exemplo, mensagem de aviso, dica, táticas de batalha, preparação, outros termos, certo? Onde tem os asteriscos, a gente vai completar com a palavra posterior. Por exemplo, uma mensagem de aviso aqui. Cuidado com o tananã à frente. Aí o tananã pode ser o quê? Uma armadilha, uma selin, não sei o que selin, com o chão, com a área por trás, com a queda, certo? Então a gente tem essas possibilidades aqui de escrever. Cuidado com o inimigo. O quê? A armadilha do inimigo, o ataque furtivo do inimigo, a barragem, os esforços, o escapatório do inimigo, dicas, tem uma armadilha à frente, um tesouro à frente, uma chave à frente. Ok? Quando a gente coloca essas mensagens, deixa eu colocar um aqui. Deixa eu colocar uma, outra. Listing well, escute bem. Pronto, vou colocar aqui. E aí a minha mensagem é destacada em azul. Ok? Quando eu clico nela, eu tenho a opção de apagá-la ou deixá-la. Vocês percebem ali que o rating dela tá zero. Que aquilo ali é a recomendação. Quando a sua mensagem é recomendada, você recebe cura total de todos os seus atributos. Seu life regenera completo, tá? Sua vida. Se você estiver na forma de alma, recupera até o limite, né? Os 50%, no caso. Sua mana se recupera toda e a estomina também. Ou seja, você recebe uma full pool, certo? Mas você não revive. Bom, sobre as mensagens é isso que eu tinha pra falar. Quando você dá rating pra uma mensagem, você tem que vir aqui e apertar o botão select e recomendar também a mensagem. E aí vai ter a opção aqui se realmente eu quero recomendar. Então recomenda. Bom, aí aqui a gente vai... Aí a gente vai aqui falar sobre as tendências. As tendências aqui. A do meio. A do meio é a do personagem. E ao redor são a de cada mundo. São duas diferenças. A tendência do personagem, ela é adquirida com as suas ações. E a tendência do mundo, quando você tá online, é a tendência de todos os participantes do jogo. Tá? É... Você pode ter a tendência branca ou a tendência negra. A tendência branca é... No mundo. A tendência do mundo branca. Os monstros, eles são mais fáceis de matar e dropam mais itens criativos. Na tendência negra, eles são mais difíceis e dropam itens mais raros. Certo? Aí... Sobre as tendências também é isso que eu quero pra falar. Um detalhe. Quando você tá jogando offline, só conta a sua parte que você fez no mundo, tá? A gente pode perceber por aqui. A gente tem uma luz branca, tá? Mas eu acho que ainda não chega a ser pure white world tendência, que é o máximo branco. Se tiver todo negro a tendência, é porque o mundo tá em tendência pure black. Tá? Então todos os NPCs daquele mapa vão estar black phantom, ou seja, vão estar agressivos contra você. Porque eles vão estar praticamente mortos em forma de demônio, assim dizendo. Ok? E... Você estando pure black, pure black character tendência, que é o seu personagem. Você perde mais HP quando tá morto, quando tá em forma de alma. Ao invés de 50%, você fica só com 40%. E... Basicamente então é isso. E aparece um NPC lá em cima, que é o Merphistopheles, que ele pede que você mate outros NPCs. E matando esses NPCs, você vai perder muitas vantagens no jogo. Então eu recomendo que você só deixe sua alma pure black antes do final do jogo. Quando tá no... Logo no último boss. Certo? E aqui, quanto ao mundo, no primeiro gameplay, tenta colocar ele pure white. Certo? Porque aí você consegue fazer todos os troféus tranquilamente. Claro que com uns esforços a mais, que são códigos, assim, dos anti-cheats do jogo. Bugs que a gente já conhece. Que depois, no final, eu acho, do detonado eu ensino. O único bug que eu vou ensinar pra vocês agora, é o que eu chamo de rejeitar a morte. Eject Death. No Dark Souls isso não funciona, mas no Demon's Souls funciona. Então como é que funciona isso aqui? Eu vou subir aqui ao máximo. Pra mostrar pra vocês. Eu praticamente... A minha morte não conta. Mas os itens que eu usei... Vão contar. Eu vou me jogar daqui e vou ensinar pra vocês como é que é. Primeira coisa, a gente aperta o botão do XMB do Playstation. Que é o da Dash, no caso, entre aspas. Aí tem aqui a opção de sair do jogo. Vamos deixar em cima dela. Vamos voltar pro jogo. Vamos se jogar. Uh! Morri. Rapidamente a gente vem. Antes da tela do... De eu aparecer novamente e sai do jogo pela XMB. E aí eu apareço de volta. Tô com as mesmas Souls. Não tô morto. Se eu tivesse na Forra Humana, eu não estaria morto agora. Eu apareci num lugar diferente porque aqui é o respawn global do Nexus. Mas eu apareço bem próximo onde eu morri. E eu não perco o Souls. Não perco a humanidade. Nem nada disso. Eu recomendo usar essa dica. Esse glitch. Bug. Sei lá como vocês preferem chamar. Somente nos bosses. Porque acaba tirando a graça do jogo isso aqui. Na primeira vez que eu terminei o jogo, eu realmente usei isso aqui. Porque tava um saco. É muito difícil esse jogo. Então eu admito que usei. Agora no segundo. Gameplay. O primeiro eu... Eu acho que eu terminei o jogo em 2010. Agora. Algum tempo atrás. Uma semana atrás. Eu terminei e não usei. Pode crer que o jogo é muito chato. É muito enjoado. Difícil demais. Certo? Então... Só use isso aqui em boss mesmo. Tá? Então... Isso é o glitch do... Rejeitar a Morte. Que eu queria ensinar pra vocês. Sobre os status do personagem. Eu vou falar aqui sobre cada tributo agora. Vitalidade. Ele altera o nosso HP. E a capacidade de carregar os itens que a gente tem. A inteligência afeta a quantidade de MP que a gente tem. E a capacidade de lembrar de feitiços. O Endurance. Ele afeta a estamina. A quantidade de estamina. O peso do equipamento que a gente tem equipado. É... O... A resistência pra fogo. O veneno. Sangramento. E também... É... A capacidade de queda da gente. A tolerância a queda da gente. A força aumenta o ataque. E a defesa. A destreza. É... Aliás não é o Endurance. Que altera a queda não. Perdão. É o Dexterity. Que aumenta... Que... Aumenta a tolerância e a queda. Tá? Então o String aumenta o ataque. Certo? De armas de String. O Dexterity aumenta o ataque de armas de Dexterity. E... Também tem essa parte do... Safe Air Landing. Que é a tolerância a queda que você tem. Por exemplo. Você cair muito alto. Tirar menos dano. A mágica afeta o poder da sua magia. No caso desse personagem ele não é mago. Então é meio que obsoleto esse atributo aqui. A Fé. Que... Que... Afeta o poder do milagre. E a capacidade de... De lembrar de milagres. De armazenar milagres. E a defesa né. Mágica. E a sorte aumenta a... O drop de itens. E a defesa a doença. Tá? Que é pior que Poison. Essa merda aqui. Tira muito dano. A gente tem aqui o Soul Level. Que é cada um ponto de atributo desse. A gente tem um Soul Level. No caso da gente. Soul Level é quatro. Porque a gente tem quatro pontos distribuídos. Aqui. Certo? Fora do padrão. Aqui a gente tem o HP. Que é a vida. Estamina. Equipe Boarding. É o peso do equipamento. Que afeta a nossa velocidade. Tá? Então ela... Eu recomendo que ela sempre esteja abaixo da metade do valor total. No caso. O meu peso é quarenta. O peso do equipamento eu estou com trinta e cinco. Então eu estou muito pesado. Por isso que ele faz essa coisa escrota aqui. Opa. Essa aqui. Então isso aqui é inútil. Eu não vou usar isso aqui para quase nada. E... Vamos lá falar mais sobre os atributos. Aqui são os efeitos de anel. Que a gente está com ele. Souls. Aqui são os nossos atributos menores. Que vão definir a defesa e o ataque do personagem. Bom. Então é isso que eu queria falar sobre o sistema de jogo para vocês. A ordem que a gente completa as arcstones não tem importância. Contanto que a de boletária seja a última. A última. O boss de boletária seja o último. No primeiro gameplay. Então eu posso muito bem ir nessa agora. Ou posso ir no... Aqui agora. A ordem não importa. Essa pedra aqui ela não... Não volta. Então essa aqui é... Para encher linguiça mesmo. Só. Essa aqui aparece. Então eu posso ir nessa também. Essa aqui é a melhor fase assim. Para você upar. É essa aqui. E essa aqui é a mais chata. Então não importa a ordem. A ordem que eu mais indico. É fazer. Essa aqui até a terceira. Não. Essa aqui até a segunda. Que é agora onde a gente está. Fazer mais um boss aqui. Fazer todos os boss dessa. Voltar para essa aqui. Fazer mais um boss. E depois seguir a ordem. Os três daquela. Os três daquela. E os três daquela. Para seguir para essa de novo. E finalizar. Certo? Então a ordem que eu mais indico. Para vocês. Claro que vai ter dificuldades aí. Eu vou fazer todo o percurso. E então é isso galera. Espero que tenham gostado. Eu sei que o vídeo foi meio chato. Mas dei umas dicas aí para vocês. O jogo é difícil. É muito difícil. O Demon's Souls. Se não for mais difícil que o Dark Souls. Eu acho o Demon's Souls mais difícil que o Dark Souls. Tá? Não sei porque. Não sei se é costume. Não sei. Mas eu acho. Para jogar o Demon's Souls. Você tem que ter paciência. E reflexo. Tá? Porque cada movimento. Dura um segundo. E esse segundo. Vai fazer a diferença. No personagem. Tá? A partir de agora. Eu posso upar o Souls Levels. Depois de falar com o Monumento. Eu recebo essas duas pedras aqui. O Blue e a Stone. Que serve para. Fazer co-op com outros personagens. Você deixa uma marca no chão. E ele pode te summonar. E a White e a Stone. É para você voltar para o seu mundo. Caso você esteja morto. Você pode usar essas pedras aí para reviver. Você ajuda o personagem lá. Você volta com vida. Ou seja. Humanizado. Esse Six Soul Power. É para você. Upar o seu Soul Levels. Ou seja. Eu preciso de 724 Souls. Aqui eu vou logo aumentar aqui. Os atributos. De King Knight. Principalmente. Os Atributos. Que poderão ser ameaçados. Que poderão ser ameaçados. Ou seja. Eles se baseiam em vitalidade. Força. E estamina. Eu vou fazer mais o que aqui. Aumentar mais vitalidade. Eu tenho muita força. Então já deu para dar uma garibada ali nos atributos. Aqui a gente tem os instrutores de milagre. Eu vou pegar um milagre aqui. Que eu já tenho 10 de... De... De fé. Então eu posso pegar milagres. O milagre que eu recomendo pegar primeiro é o Evacuate. Certo? Que dá para a gente voltar de onde a gente estiver do mapa para cá. De volta para o Nexo. Então quando eu juntar 20 mil eu volto para cá para buscar. E lá do outro lado a gente tem os instrutores de mago. Ou seja. Magias de ataque. Aqui. Aquela deles são magias de suporte e de cura. Aqui é de ataque. Vamos apertar aqui em Learn Spell. E aí a gente tem aqui as spells que a gente pode aprender. Eu recomendo pegar primeiro... A Soul Arrow. Ou a Enchant Weapon. Mas eu recomendo mais assim a Soul Arrow. Porque vai ser muito útil. Por mais que a gente não tenha mana lá. A gente pode farmar Souls e comprar os Fresh Spice. Que o Ed aqui vende. Tá? Essa é a estratégia do jogo. Se focar em pegar Souls e usá-las o mais rápido possível para que você não perca. Caso falte um pouquinho de Souls para conseguir as coisas, lembre que você tem esses itens aqui. Que eles dão Souls... Que eles dão Souls... É... De item para você. Aí, ó. Mais 200 Souls. Ahn... Deixa eu usar outro. E mais 200 Souls. Daí eu já posso pôr mais um level aqui. Olha aí. A Soul Arrow. A Soul do Lost. A Soul Arrow. A Soul Arrow. A Soul Arrow. Pronto. Então, certo. Próximo vídeo a gente vai continuar aqui na Arxone do Falantes. Que a gente vai fazer o caminho até o Boss Tower Knight. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Espero que tenham gostado. Lembra de comentar, avaliar, dar aquela dica que você acha que vai melhorar o vídeo. Deixar sua opinião, comentar, divulgar, curtir as páginas aí na descrição. Que lá é onde eu tô postando tudo. E é isso aí. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.